O candidato que ficou fora das duas convocações do ProUni, Programa Universidade para Todos, só tem o dia de hoje para aderir à lista de espera. A adesão é online no site do próprio ProUni. E a partir da próxima quinta-feira, dia 1º, a lista já estará disponível para consulta. E a convocação começa já na sexta-feira pelas instituições de ensino superior que integram o sistema. E no dia 12 de agosto será feita a segunda convocação. O prazo para a entrega dos documentos e a matrícula vai até o dia 15 deste mês. No processo seletivo deste segundo semestre, foram oferecidas mais de 90 mil vagas. De Brasília, Cleide Lopes.